Bom dia, gente! Hoje é dia de fazer Botox. Quer dizer, a Cali vai fazer Botox. Eu ainda não posso porque faz pouquíssimo tempo que eu fiz cirurgia, né? Eu fiz a testa e meu Botox seria a testa? É, eu saio daqui a seis meses. É, aí ele pediu pelo menos seis meses pra poder fazer. A gente faz numa clube que é mais famosa aqui, com o Anderson Silva. E vamos... Vamos ver, né? Se ele estiver ali eu vou fazer. Se ele não estiver eu não vou fazer. Porque a Cali e Jodinha só fazem com ele. E aí vamos ver se ele vai estar ali mesmo. Não é nem por causa do Botox, né? Porque eu faço um nariz com ele. Ah, eu vou fazer comida pra sair eu não vou fazer. Então, chegando ali, se o Anderson estiver ali, a gente filma o procedimento com vocês. Não sei se o YouTube deixa eu mostrar isso. Eu acho que deixa, né? Acho que sim. E tudo mais chato. Eu ando desmanetizando vários vídeos do canal. Mas vamos ver. Estamos chegando aqui já. Aqui é a clínica, ó, gente. Bem de frente pra ver a Mar. Mó bonitona. Olha só como é que é dentro. Coisa mais linda que eu nunca. É, gente. O Anderson não estava ali. Infelizmente ele teve um imprevisto. Parece que ela disse que ele se machucou, alguma coisa assim. Não pôde vir hoje. Então a gente está indo ali pro shopping, que tem um correio. E eu tenho que enviar um tênis. É, pelo correio. E já vou aproveitar que são 10h30. É, sem abrir. Espero que não tenha ninguém na fila. E depois eu tenho a aplicaçãozinha no CMC às 11h45. Então eu nasci meio tempo. A gente dá um tempinho ali no shopping também. Porque é só daqui a uma hora e é aqui do ladinho. Então vai dar tempo de fazer tudo. Eu achei que não ia dar tempo de ir no correio. Mas vai dar tempo. Então bora ali entregar esse tênis. E depois bora pras aplicações. Acabamos de sair do correio. Agora pelo menos uns 40 minutos aqui rodando no shopping. Vamos dar uma olhadinha nessa loja. Eu acho que não precisa de um shorts. Gente, achei o shorts. É. O shorts de tactile, assim, sabe? O que eu queria. Esse daqui tem até um shortinho por dentro. Então pra nadskate e pra ir pra treinar em geral, assim, é bom. Pra ficar em casa também eu queria um shorts. Tipo, um pouquinho menorzinho, assim, sabe? Tem dado muito calor em Floripa. Muito, muito. E eu queria um sem marca, né? Porque eu não quero gastar muito dinheiro nessas coisas. Então, achei o mais barato possível. 80 contos. Foda. Qualquer coisa é caro hoje em dia. Eu vou comprar um mini shorts de tactile. 80 contos. É, esses caras e tudo. É lá do outro lado, eu acho. E olha o skatista ali, ó. Skater of the year. Comprinha feita, gente. Agora, bora lá no CVC tomar umas cadinhas de agulha na cabeça. Mas, porque ela tá chegando lá, sem comprar as aplicações hoje. Gente, chegamos aqui no CVC com as aplicações. Muito bom pra quem quer dar uma fortalecida no cabelo, quer fazer crescer mais rápido. Eu faço há mais de um ano, né? O fator de crescimento no cabelo. E dá resultado. Né? Tanto que no cabeleireiro, a joia falou, nossa, o cabelo tá bom mesmo. Porque tantas vezes que eu descolori, nossa, ele cresce rápido mesmo. É isso, gente. Aplicações feitas. Agora vamos pra melhor hora do dia. Que é a hora do almoço, né, gente? Pra mim é a melhor hora do dia. Nossa, eu tô com fome, né, gente? Eu tô com medo. E a gente veio buscar a hangar aqui nos focos. E aí, Jones? Olha o bufezão. Agora é a comida, que pra mim é a melhor hora do dia. Olha o prato da princesa, gente. Franguinho, arroz, farofa e batata. E a carne come com feijão. E é lei, né? Só pode comer depois que o Edu postar vídeo no YouTube. E olha, gente, é lei também, depois do almoço. O alfajor. E um blade. Esse energético que é o meu preferido. Esse de melão e maçã verde. Quer dizer, tem horas que é o tropical, que é o meu preferido. Tem horas que é o de melão e maçã verde. Tem horas que é o de melancia. Qual que é o teu, mãe? Eu acho que eu já sei qual que é o teu. Eu não sei. Qual? Aquele é o tropical, o de colatinha pequena. Então, de melancia. Sabia. Eu sabia. Tinha certeza que era um ou outro. Mas, gente, se vocês virem isso aqui em algum lugar. Normalmente vende mais esse. Compre esse alfajor também, ó. Impossível não amar, de verdade. É a regra, tá, gente? Todo dia, depois do almoço. Um energético e um alfajor. E o bom é que esse daqui é sem açúcar e zero carbono. Baixa caloria. Então, não tem problema comer. O problema é o alfajor, mas é muito bom, igual. Aí, gente. Comprei esses shorts. Ah, pra ficar em casa, né? Dia de calor. Nossa, e a minha cinta ficou pra fora. Dia de calor. Tá bom. Tô de cinta, vocês não liguem. E é isso. E esse foi o dia de hoje. Esse foi o nosso rolê. Às vezes não rolê. E do dia a dia. Agora é ficar em casa. Arrumar o quarto. Arrumar o quarto. Assistir uma TV. Comer mais alguma porcaria. Deitar e dormir. É isso, gente. Quem gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação. Beijo, até o próximo vídeo.